Deu um arrocho no peito, eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena, um lugarzinho abafado Peguei a vinha em Anguera e a coisa ficou pior Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó No trevo de Americana, pensei não vou aguentar De Limeira até Araraço, chorando sem parar Numa parada em Leme, dei um alô à plateia Foi lá em Piracimunga que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão, tomar um chope gelado De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada E na festa de Barreto cheguei muito apaixonado A saudade é um pré-coração, é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um pragelo A saudade é um pré-coração, é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um pragelo De Uberaba, Uberlândia, fui contemplando a beleza Dando um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja Cidade de Araguari, do meu pranto era prova Fui curar minha ressaca nas águas de Caldas Nova Tem coisas que a gente pensa, coração fica doente Pensei na lua de mel na pousada do Rio Quente E no trevo de Morrinho chorando igual criança De encontrar lá em Goiânia eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem A saudade é um pré-coração, é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um pragelo A saudade é um pré-coração, é um martelo A saudade é um pré-coração, é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um pragelo A saudade é um pré-coração... Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora A saudade é um pré-coração, é um pré-coração, é um pré-coração... Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora A saudade é um pré-coração, é um pré-coração, é um pré-coração, é um pré-coração... Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora A saudade é um pré-coração, é um pré-coração, é um pré-coração, é um pré-coração... Nada de culpa, um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego e metas fora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembra do amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego e metas fora Na tarde rouba um pião apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego e metas fora Sei que você quer voltar Quem sou eu pra rezar O amor sou era tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoa O frio da madrugada O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor Sem esse amor Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão A vida perde a razão Você foi o meu dia de chuva Foi a neblina foi a curva A minha estrada Foi solidão no fim da tarde Foi a dor de uma saudade No frio da madrugada Foi a distância que se fez perto O calor do meu deserto O pranto que chorei Foi o silêncio de uma despedida Foi também em minha vida Foi a vida que eu mais amei Foi a vida que eu mais amei Depois de você Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você Foi o silêncio de uma despedida Foi o silêncio de uma despedida Nem em minha vida Nem em minha vida Quem eu mais amei Depois de você Depois de você Ninguém mais em meu caminho Eu me sinto tão sozinho Eu me sinto tão sozinho Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você Depois de você Depois de você Depois de você Essa noite que passou eu quase enlouqueci Com o pensamento nela não consegui dormir O dia inteiro fiquei preso num maior sufoco Outra noite foi chegando, acabei ficando louco Outra noite foi chegando, acabei ficando louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Depois que essa mulher apareceu na minha estrada A vida virou uma barra pesada e complicada Tô bebendo todo dia e ainda estou achando pouco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Aceita o seu adeus Tudo bem Difícil é suportar As consequências O desprezo Não é fácil pra ninguém Não consigo Conviver com a sua ausência Mas se essa é a sua vontade Pode rir Aceitarei A despedida Se não sou parte Da sua felicidade Também não quer Atrapalhar A sua vida O amor Não deve ser Uma prisão Nem mesmo o laço Da paixão Pode impedir A liberdade Cumple as asas Vá pousar Em outro ninho Mas não deixe Em meu caminho Os rastros Tristes da saudade Mas se essa é a sua vontade Pode rir Pode rir Aceitarei A despedida Se não sou parte Da sua felicidade Também não quer Também não quer Atrapalhar Atrapalhar A sua vida O amor Não deve ser Uma prisão Nem mesmo o laço Da paixão Pode impedir A liberdade Cumple as asas Vá pousar Em outro ninho Mas não deixe Em meu caminho Os rastros Tristes da saudade Numa festa de peão Certo dia Eu cheguei Da mesa de inscrição Eu me aproximei E disse pra comissão Quero mostrar meu valor E se uma moça Num momento Num rodeio de talento Não se aceita Amador Com muita educação Eu dei a minha resposta Se aqui só tem campeão Vou fazer minha proposta Você escolherá o touro Que me fará derrotado Mas se acaso eu não cair Dos prêmios que consegui Quero um beijo apaixonado Com a ajuda da comissão O touro foi escolhido Foi momento de atenção Não se ouvia um ruído A moça disse sorrindo Vai sentada a partida Pode despedir do mundo Será o último segundo Que você terá na vida Deixei o touro no chão Na poeira da arena No aplausos da multidão Dei um beijo na morena Ninguém traz a competência Estampada em sua festa Ganhei aquele troféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa Ganhei aquele troféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa Então, se eu gostei Galera, sua festa Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro Na viola faço versos, canto amor, canto a dor da paixão No rodeio sou atusta, equilibrista, não tenho medo do chão Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro A viola nunca deixa a tristeza invadir meu coração No rodeio faço a festa, sou pião, violeiro e campeão Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro No rodeio faço a festa, sou pião, violeiro e campeão Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro 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 Pião de boiadeiro e violeiro Pião de boiadeiro e violeiro Saudade pulou no peito O sangue agitou nas veias A paixão pulou pro jeito E me deixou na areia A paixão é um touro bravo Um touro bravo, um touro bravo No seu longo ninguém para Ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração Ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui pião Segura, segura meu coração Ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui pião Saudade pulou no peito O sangue agitou nas veias A paixão pulou no peito A paixão pulou pro jeito E me deixou na areia A paixão é um touro bravo Um touro bravo, um touro bravo No seu longo ninguém para No seu longo ninguém para Ninguém para, ninguém para Ninguém para Segura, segura meu coração Ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui pião Segura, segura meu coração Ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui pião Nesse rodeio eu não fui pião Quando a chuva invade a tarde Quando a chuva invade a tarde Vai deixando a cidade Em clima de solidão Na ternura desse momento Parece que até o vento Fala de paixão Olhando a chuva na janela Pensamento busca ela Lembrança é chuva fria Foi assim que aconteceu Quando ela disse adeus Num momento também chovia E a chuva naquele final de tarde Misturou-se a saudade E o meu peito inundou E hoje Esse clima me conforta A chuva vai sempre e volta Só ela nunca mais voltou Olhando a chuva na janela Pensamento busca ela Pensamento busca ela Lembrança é chuva fria Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu Quando ela disse adeus No momento também chovia Num momento também chovia E a chuva naquele final de tarde Misturou-se a saudade E o meu peito inundou E o meu peito inundou Esse clima me conforta A chuva vai sempre e volta Só ela nunca mais voltou E a chuva E a chuva daquele final de tarde Misturou-se a saudade E o meu peito inundou 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 Essa noite eu vou andar Hoje eu preciso sair Coração quer descobrir Onde é que você anda Já não posso resistir Esquecer não tem mais jeito Porque dentro do meu peito É a saudade quem manda Manda eu te procurar Manda eu não te esquecer Diz que é triste a solidão Manda o coração ir buscar você Manda o coração dizer Que se arrependeu de tudo que te fez A saudade não quer Que eu volte pra casa Sozinho outra vez Manda eu te procurar Manda eu não te esquecer Diz que é triste a solidão Manda o coração ir buscar você Manda o coração dizer Que se arrependeu de tudo que te fez Manda o coração ir buscar você Manda o coração ir buscar você Manda o coração ir buscar você Chora viola apaixonada E o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu suspirando toda hora Chora viola apaixonada E o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu suspirando toda hora Pra onde foi a mulher que mais eu amo Pode estar perto ou será que está distante Meu Deus do céu não existe dor maior Do que a distância que separa dois amantes Onde andará a paixão da minha vida Será que canta ou será que está chorando Se nessa hora ela estiver me ouvindo Perdão querida se me maltrato cantando Chora viola apaixonada E o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu suspirando toda hora Chora viola apaixonada E o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu suspirando toda hora Tenho certeza que ela nunca esquece Nunca esquece aquelas horas tão belas O nosso mundo pequenino foi tão lindo Quatro paredes, uma porta e uma janela Fomos felizes num pedacinho de mundo Só o silêncio estava de sentimela Aquele beijo que durou quinze minutos Depois meu braço foi o travesseiro dela Chora viola apaixonada E o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu suspirando toda hora Igual a eu suspirando toda hora Igual a eu suspirando toda hora Meu coração amanheceu acelerado Batendo descompassado Todo cheio de emoção Suas batidas é só felicidade Porque hoje na cidade Tem festa de piano Vou amarrar a tristeza no espelho Vou no pique do rodeio Tomando uma gelada Vou quebrar meu chapéu na testa E fazer a festa no meio da mulherada Vou me vestir a moda de pião Pra ganhar o coração De quem busca um vencedor Nessa aventura Nessa aventura quero ser um campeão No embalo da paixão No embalo da paixão No rodeio do amor Meu coração amanheceu acelerado Batendo descompassado Todo cheio de emoção Suas batida é só felicidade Suas batidas é só felicidade Porque hoje na cidade Tem festa de piano Vou amarrar a tristeza no espelho Vou amarrar a tristeza no espelho Vou no pique do rodeio Nessa aventura Nessa aventura Quero ser um campeão Quero ser um campeão No embalo da paixão No rodeio do amor Quero ser um campeão Quero ser um campeão Quero ser um campeão O sereno que cai Sobre as flores na madrugada É a lua É a lua Lamentando E chorando Apaixonada O sereno que cai Sobre a terra Faz renascer O amor E o perfume E o perfume Da flor Lembra você Todo esse amor Que eu canto E o pranto Que choro É por você Por você Que eu vivo chorando Todo esse amor Todo esse amor Que eu canto E o pranto Que choro É por você Por você Que eu vivo chorando Toda vez que a saudade Me invade Me invade Me invade no amanhecer Cai sereno Nos meus olhos E eu choro Sem perceber O orvalho O orvalho Que cai Nos meus olhos Faz renascer O amor E o perfume Me da flor Me da flor Lembra Você É por você Eu choro É por você É por você É por você Por você Que eu vivo chorando É por você É por você Eu fico